Eu sou Neiva Cantarelli, atualmente exercendo a função de pró-reitora de gestão de pessoas da Universidade Federal de Santa Maria e dizer então quais são as nossas proposições para o ano de 2015. Nós pretendemos implementar vários projetos, entre eles o Mais Gestão, o Mapeamento de Competências, o Programa Transformar o Hoje, que é a Preparação para a Aposentadoria, também implementar o projeto da Companhia do Movimento, do Espaço Alternativo, dar sequência ao Espaço Alternativo, a Readaptação Funcional e uma proposição que não é exatamente para o ano de 2015, mas pelo menos para iniciarmos, que é nós termos um Centro de Desenvolvimento Profissional na Universidade. Então, esses projetos são prevendo sempre a capacitação, o desenvolvimento, a qualificação do nosso quadro de servidores da Universidade. O grande desafio ainda para a pró-reitoria de gestão de pessoas é contemplar com o número de servidores adequados para cada unidade da Universidade, pela própria expansão da Universidade, com novos cursos, novas unidades, nós temos ainda restrições com relação ao número de servidores. Então, esse acho que seria o desafio para 2015, para ver se a gente consegue colocar o número ideal de pessoas trabalhando em cada unidade. E ainda, o nosso propósito sempre é que a gente mantenha a equipe da pró-reitoria de gestão de pessoas sempre muito unida, porque acho que é uma equipe que é bastante desafiada, o nosso cotidiano é pesado, no sentido de todas as responsabilidades que temos. Mas também acho que é uma equipe que gosta de trabalhar na área que trabalha, e nesse sentido a gente vai cada vez mais se aprimorando e realmente procurando fazer o papel de gestão de pessoas na Universidade. Colocamos a pró-reitoria de gestão de pessoas sempre à disposição, na medida do possível a gente faz todos os atendimentos que somos solicitados e dizer que a pró-reitoria de gestão de pessoas está à disposição de todos os servidores da Universidade. Legenda Adriana Zanotto